Olá, tudo bem com você? Hoje é um dia muito especial, pois vamos falar do tênis 22 da Case Twist, que já é um sucesso de vendas no Brasil e foi desenvolvido por uma equipe de especialistas em calçados para a prática esportiva do tênis. Por esse motivo, pode-se dizer que o tênis 22 é um dos mais procurados calçados no mundo do tênis. Alguns jogadores ao redor do mundo dizem que esse modelo de calçado é o equilíbrio certo entre o custo e o benefício. O tênis 22 possui costuras fortes nas laterais e principalmente na parte da frente do calçado, onde normalmente o tênis mais sofre quando o tênista precisa acelerar e frear. O 22 é um calçado que tem como característica dar estabilidade ao pé do jogador, principalmente naquele momento em que o atleta recebe uma bola no contrapé e precisa fazer a movimentação rápida para chegar até a bola. Você quer saber mais informações sobre o tênis 22 da Key Street? Então acesse agora o link que deixamos aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, assine o nosso canal aqui no YouTube e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais.